A Amnistia Internacional de Portugal apresentou Live Freedom, evento que visa promover a iniciativa Maratona de Cartas, cinco casos com o apoio de David Fonseca, Áurea, Diolinda e a equipa das Manhãs da Comercial. Os direitos humanos são os meus direitos favoritos e também eu tenho um carinho... Também gostas de mais um ao outro, não é? Sim, eu tenho um carinho muito especial, obviamente, como acho que é público, pelos direitos do condomínio, mas... Este concerto Live Freedom insere-se numa das semanas mais emblemáticas para a Amnistia Internacional em todo o mundo, que é esta, em que se celebrou no dia 10 o Dia Internacional dos Direitos Humanos e é, portanto, a data escolhida pela Amnistia enquanto movimento internacional para promover a Maratona de Cartas. É um evento mundial em que as pessoas são convidadas a escrever cartas em nome de defensores de direitos humanos que se encontram ou perseguidos, ou desaparecidos, ou presos em condições duvidosas nos seus países. E como é que a Amnistia Internacional escolhe os seus alvos, digamos assim? A Amnistia Internacional escolhe 12 casos cada ano, portanto um por cada mês, como emblemáticos de direitos humanos ou vítimas de violações de direitos humanos, que considero que são, enfim, paradigmáticas de situações que não devem ocorrer, ou defensores de direitos humanos, portanto pessoas que fazem dos direitos humanos a sua vida. Portugal decidiu escolher cinco casos, são todos defensores de direitos humanos, que se encontram em condições muito difíceis e que os artistas do Live Freedom decidiram também apadrinhar. É muito honroso para nós que a Amnistia Internacional nos convide. É muito desprestigente para a Amnistia Internacional ter-nos cá, mas a Amnistia Internacional é uma instituição suficientemente grande, isto é no fundo uma prova de vitalidade e de grandeza da Amnistia Internacional. E o que esta atitude significa é, nós somos tão grandes e temos tanto prestígio enquanto Amnistia Internacional, que podemos dar-nos ao luxo do nosso concerto ser apresentado por a Amnistia Internacional. Fica o essencial, acho eu, não é? Muito obrigada! Agora dá muita música! E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês fazem das manhãs todos os dias? Acordaram muito cedo para estar aqui, uma coisa que valeu a pena? Valeu sempre a pena, porque a causa é muito importante, mas não deixa de ser duríssimo acordar a hora que vamos acordar amanhã. Aliás, estávamos aqui a debater justamente isso. Mas enfim, é como te digo, a causa vale a pena e nós estamos aqui de corpo e alma e depois amanhã é outro dia e ao fim de 10 minutos de emissão já esquecemos o sonho. Entre cada artista a cortina vai fechar e eles vão trocar de instrumentos, vai, eu não posso tocar nos da áurea. Não, 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 não. Cada um toca na sua bateria, portanto fecha o pano e nós vamos ter que enganhar enquanto eles mudam os instrumentos lá atrás. Vamos encher chouriços todos juntos. Encher chouriços pelos direitos humanos. Vocês disseram que estavam a encher chouriços aqui em palco, em que estado está o chouriço que vocês encheram para a Amnistia? Ah pá, e se tens de perguntar a Amnistia, cada um sabe o seu chouriço, mas acho que a coisa foi bem enchida. Não, vocês têm que falar enquanto se muda ao palco. E obviamente temos imensa coisa para, já temos sempre algo planeado. Mas pronto, com a ajuda entre toda a gente e desde 800 pessoas que encheram aqui o Tivoli, a coisa foi, acho que foi bem enchida, portanto foi um belo chouriço. Não, Vandas, em termos de cabelagem, o que é que está a ser alterado aí, vai? Olha, Ricardo, de facto há cabos para todos os gostos, há que dizê-lo, uns mais finos, outros mais gostos. Ah, o que é isso? Estou indo aí. Ó, estou indo aí. Patrinhámos dois casos, informámonos, quisemos saber, enfim, mais sobre eles e é aquilo que pode fazer também. Vai então ao site da Amnistia Internacional e participe nesta maratona de cartas, porque como já foi dito muitas vezes aqui esta noite, quantos mais participarmos, quantas mais cartas forem escritas, melhor. E como a Teresa Pina da Amnistia Internacional também já nos explicou, isto acaba por dar frutos, não é? Olha, diz lá o site outra vez. www.amnistiaifan.pt Ah, .pt, é isso, .pt, .pt. Está-se gostado de defender? Escolheste-o por alguma razão? Para já, por ter uma série de gente muito nova a trabalhar nele, uma organização chamada Girifna, que luta contra o totalitarismo do governo sudanês. E no último ano, especialmente, a organização tem tido dias muito difíceis, porque durante uns tempos ainda conseguiu coexistir com alguma facilidade, mas a partir do momento em que começou a, de facto, pôr os dedos nas feridas, começaram a ser reprimidos de uma forma bastante violenta e bastante dura. Este movimento das cartas associado a este caso do Girifna vai no sentido de pressionar o governo sudanês para já libertar as pessoas que se prendeu de organização e também, no fundo, a ser um governo um bocadinho mais aberto à mudança e sair um bocadinho do totalitarismo. Portanto, são sempre ideias com metas muito longínquas, mas que são ideias que, na sua base, podem efetivamente mudar a vida das pessoas que estão a viver neste país. Aplausos